Olá, meu nome é Matheus Oliveira, eu sou graduado em Ciências do Esporte pela Faculdade de Ciências Aplicadas da Uncamp e atualmente sou mestrando no programa de pós-graduação da Faculdade de Educação Física, orientado pela professora Eliana de Toledo. Bom, o meu atual projeto de pesquisa visa analisar o processo de formação e de atuação profissional de árbitros de modalidades competitivas de ginástica de todo o país, com uma ênfase maior nos componentes artísticos, tentando entender como esses componentes são avaliados pelos árbitros e gerar uma melhor compreensão deles por treinadores e atletas de todo o Brasil para que eles possam trabalhar de uma melhor forma dentro do contexto competitivo.